Música 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 Ah, com o Tanner, Dudu, Henrico e Gus aqui no Namoral. Não sai daí que a gente volta já. Valeu. Você já imaginou que algum dia assistiria a TV em seu celular? Talvez você não tivesse imaginado nem o celular. O que dirá a TV nele? Essa é a missão da Triple Net. Trazer a modernidade e o futuro da tecnologia e comunicação até você, sua casa e sua empresa. Seja ela de qual tamanho for. Porque a comunicação é um elemento fundamental para a vitalidade de qualquer organização competitiva. A Triple Net, que é uma empresa de tecnologia da informação e telecomunicações, agilizará e trará para a sua empresa os melhores resultados em comunicação. Triple Net. Multi-Service Technology. Nova Fim. Nova Fim. Ah, existem momentos em que o coração acelera. É quando percebemos que não temos medo de nada. De ficar parados, sermos repreendidos, de fracassar. É a hora de fazer amigos, planos, revoluções. Tire em frente. Esse é o nosso tempo. Agora. Nos tornamos mais humanos. Nos transformamos. Bem-vindo à Universidade. O que é isso? Música 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 Voltamos com mais uma vez o programa Na Moral aqui com a banda Contender, com a Tami e com o Edu da Oficina Asqueiro. Tami, vamos falar um pouquinho mais? Vamos. O que que tem de projeto novo pra vir aí da Oficina Asqueiro? É, então, aí assim... O meu camarada Edu agora virou editor. É, você falou até de mandar vídeo, quando eles foram pra Brasília que ganharam lá quatro prêmios com o filme. É, eles filmaram essa viagem deles em Brasília, o primeiro festival que eles foram na vida. O primeiro festival que nós tínhamos, é, com o filme do Queiroz e foi muito legal porque era tudo novo, né? Pô, os quatro moleques, foi eu, o Max, o Nildo e o Samuel. Então, a gente registrava o tempo inteiro lá, né? Aí, no dia da premiação mesmo. Câmera ligada direto. Meu, quando foi no dia da premiação, a gente lá tremendo, porque o Max tava concorrendo melhor ator com o Matheus Nassergalli, com o Celton Mello. Caiu o cara lá. Peso, uma responsa. E a turma toda lá, eu falei, putz, aí quando falou melhor ator ele, a gente na hora filmando ali, aí tem essas imagens, tem tudo. O prêmio que foi esse aí, fala aí pra mim. Foi melhor ator no Festival de Brasília, 39º, que é um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Olha, que legal. É, foi o prêmio de melhor ator pro Max, melhor direção, melhor roteiro e melhor arte. Que legal. Foi o Queiroz lá em Brasília. Tem até algum curta, assim, que a gente possa mostrar aqui no programa? Tem, depois a gente manda. Não, vamos falar um, que nós vamos passar agora. Agora? Mas, tá, é... Bom, agora mais. E aí? Agora? Minha mãe mandou escolher. Aquelas, né, acham que tudo é ao vivo na vida. É TV, meu irmão. É TV, né? Acho que tudo é ao vivo na vida. Não, a gente pode passar o Torto, o SOS com o Zaguinha. Vamos passar o Torto? Quanto tempo de duração tem o Torto? O Torto tem 11 minutos. 11 minutos? É bacana porque fala sobre a história dos prédios Tortos de Santos e o que que os moradores vivem nesses prédios, como que é esse dia a dia, é bem legal. E ganhou o Curta Santos em 2006 com o prêmio especial do júri. Então, com vocês, o Torto, Oficina Asqueror. Oi, oi, oi. Em Santos existe cerca de 80 prédios Tortos, que variam sua inclinação de 5 centímetros a mais de 2 metros. Para a população santista, já é normal conviver com eles. E os moradores? Há quanto tempo eles tentam se adaptar a isso? Eu vim para alugar, mas como o prédio estava torto, e o da frente também, o camarada fez um aluguel muito barato. Aí, na hora da saída, eu perguntei, vender ou o senhor não vende? Eu disse, aí eu gostaria de vender. Por quanto? Por X. Eu falei, por esse preço eu fico. Surgiu uma oportunidade, uma troca no meu sítio com o apartamento. Eles até, por uma questão da situação do prédio, facilitou. Aí nós aceitamos o desafio. Tem 11 anos que eu trabalho e moro aqui. Uns dois anos e pouco. E quem não mora nesses prédios? Será que moraria? Para morar? Ah, eu não ia comprar um apartamento aí, mas... Não, de jeito nenhum. Moraria acho que uns 15 minutos para ver a sensação. Não, não confio, de jeito nenhum. Não. É, melhor do que o lugar que eu moro, né? Com certeza eu moraria. Mas se eu pudesse, se tivesse condições, eu não ia preferir um prédio torto, é claro. O prédio torto já é... A gente que viaja, vai para outras praias, a gente vê, já está em casa, já, quando esse monte de prédio torto. O prédio é nosso, é nosso. Eu esqueci que os prédios eram tortos. Aí entrei num prédio aí, para comprar. Quando eu entrei, eu já entrei meia torta, mas eu não sabia o que era. Aí eu cheguei lá em cima, eu falei, meu Deus do céu, moço, eu estou passando muito mal aqui dentro. Acho que minha pressão caiu. Ele falou assim, não, é que a senhora está num prédio torto. A única coisa que eu tenho medo nesse prédio é quando começa a ventar. É que a gente sente, já sabe, o prédio balançar. A grande dificuldade que nós temos aqui é o seguinte, olha, nem usar o banheiro que nós usamos. Acumula de uma tal forma que ela vai até o quarto. Não tem nem como usar o banheiro. O tal acumulo. Aqui também é difícil, porque o ralo ficou um pouco mais em cima e o, né, está mais torto ou para baixo. Então tem que movimentar. Passar mais de meia hora. Puxa, vai, volta. Tem que tomar banho puxando. Ou puxa a água ou toma banho. Quando tem uma pessoa no banheiro, fica mais fácil ainda, porque aí a água desce realmente. Vê como está descendo, ó. Você sente mais torto, assim, quando você entra no elevador, que sente que está pegando o elevador na parede, entendeu? É meio difícil. Você põe um prato de um lado e corre para o outro. A mesa deve ter grade. Ou você encostar na parede. Joga para lá de rua, de lá. A impressão que a gente tinha é que nós estávamos subindo um morro. Uma pressão violenta. Você podia falar até meio tonto. Agora que nós estamos...